E aí pessoal, tudo bem com vocês? Graças a Deus comigo, está tudo bem? Hoje eu vou trazer para vocês uma resenha sobre o almoço da casa de Dona Sueli, né? Mas eu tenho certeza que aquilo que eu vou revelar para vocês, vocês não viram. Ou será que ouviram? É, se não viram, de repente ouviram. Mas olha, preste atenção e eu quero muito que vocês reflitam sobre algo invisível que estava aí de fundo neste vídeo. Então vamos lá, segue aí. Ao fim dar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar. Que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro o teu lar? Meu amigo, tu tens uma escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tem prazeres que passam em vão, mas da última hora da vida, eles não mais te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens uma escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Então pessoal, pense nesta mensagem, eu achei maravilhoso este almoço, principalmente, né? Que foi assim um momento muito especial, mas com esse fundo musical. Gente, eu não poderia deixar de trazer essa mensagem para você. Porque na verdade, nós temos que refletir naquelas coisas também que Deus tem preparado para as nossas vidas. E este foi um momento muito especial. Espero que vocês tenham gostado. E fiquem com Deus e fiquem na paz. Até!